Dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal para poder trazer mais preces e orações para vocês, ok? Ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like e ative o sininho. Venha todos os dias ver o canal Eversô Cadu Ribeiro. Não espere que o YouTube mande notificação. Se vocês puderem convidarem os seus amigos na rede social. Aqui embaixo está escrito Compartilhar. Aperte e mande um WhatsApp aos seus grupos ou amigos seus. Você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado. Que Deus os abençoe a toda a sua família. Amém. Sempre você quiser uma coisa que aconteça em sua vida, deve ter muita fé. Pegue um copo com champanhe e ponha mel e ponha o nome da pessoa dentro e mentalize enquanto você faz a oração. Pode ser feita dentro de casa. Escute várias vezes a oração. Vamos à oração. Eu perdi meu amor, mas Maria Padilha me trouxe. Se vagueia sem direção pelo mundo, Maria Padilha encontrou e me trouxe em meus braços. Se meu homem tem outra e se apaixonar, Maria Padilha, com o seu encanto, desfez o amor e me trouxe para minha cama. Se meu amor tentou fazer amor com outra mulher, Maria Padilha fez perder o encanto e broxar. Se meu homem pensou morar na casa de outra mulher, Maria Padilha fez com suas energias. Pegar nojo de vez. Se meu homem ficou totalmente encantado por outra mulher, Maria Padilha fez com suas poções. Fez desencantar de vez e sentir pavor. Maria Padilha, Maria Padilha, voz poderosa, eu te peço que junte nós com seu poder. Todo o seu encanto são totalmente verdadeiros. Vá até a mente e a alma e o coração da pessoa. Nome da pessoa amada. Faça ser com seu amor e sua intenção. Seja verdadeira para mim, Maria Padilha, aonde ele se encontre. Faça ele vir bem rápido para nossa casa e que venha desesperado de tesão. Nome da pessoa amada. Maria Padilha, amarre, acalme, deixe dócil e amance e que seu amor esteja em toda sua alma e no coração. Para que sempre venha a me querer em seu coração, Maria Padilha. Que nunca consiga e jamais venha a me esquecer durante o dia e a noite. Não terá paz e nem sossego na sua vida. Não durma e nem tenha fome e nunca tenha outra mulher. Só terá eu e vai ser só comigo. Que assim seja. Amém. Salve Maria Padilha. Salve Maria Padilha.